Ave Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada As tuas semestres do amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do Teu verde, Jesus Ave Maria Ave Maria Maria Que recebeu amor É Cristo nosso Senhor Madre Cheia de graça Joga em nós Os pecadores, Mãe querida Ave 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 Amor Amor